Música A colhida aos calouros da PUC Campinas continua a todo vapor. Após as recepções oficiais promovidas pelos cursos, agora chegou a vez dos novatos e veteranos praticarem a solidariedade. As ações voluntárias acontecem durante toda a semana. E os alunos de arquitetura já colocaram a mão na massa e deram início ao processo de revitalização de uma escola estadual. E se você tem interesse em participar de alguma dessas atividades, se ligue na programação. Dia 27, a partir das 9 da manhã, os alunos de arquitetura e urbanismo e engenharia de produção irão finalizar o projeto de revitalização da Escola Rural de Barão Geraldo. Enquanto isso, no mesmo horário, os alunos de Geografia, Matemática, Engenharia Ambiental, Elétrica e Química poderão integrar o grupo que fará o replantio de espécies às margens do Ribeirão Anhumas. Também na quarta-feira, os alunos de Sistemas de Informação e Gestão de TI participarão da 1 da tarde até às 5 de uma ação de inclusão sócio-digital promovida pelo Comitê para a Democratização da Informática. No dia 28, as portas da FAEF estarão abertas aos alunos do Ceatec para uma série de atividades de recriação, das 8h30 da manhã às 11h30 e das 7h30 da noite até às 9h30.